Produtores rurais animadíssimos com o plantio da próxima safra de verão que tende a ser a melhor e maior na história do estado do Paraná. Quer saber mais informações sobre esse conteúdo e outros que a gente posta todos os dias aqui no canal do portal seuagro.net? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para você ser avisado a cada novo conteúdo postado. Agora vou conversar com a Rejane Cassol, ela que é uma das pessoas que coordena aqui a fazenda Cassol, que é da família. Olha, fica entre Cascavel e Toledo, sede Alvorada, essa região oeste do estado do Paraná. Rejane, as máquinas estão todas aqui com a gente já preparadas para o plantio que vai começar. A partir de que data vocês pretendem entrar com elas no campo e fazer o plantio? Sirle, quero dizer que é um prazer recebê-los aqui em nossa propriedade, admiro muito o seu trabalho. Obrigada. As máquinas estão todas preparadas já, nós pretendemos iniciar o plantio por volta do dia 20 de setembro. Quero dizer também que são meses de antecedência, programando a logística, coordenando os talhões, quais sementes serão plantadas em qual talhão. As máquinas, elas demandam de revisões, então isso tudo é com muita antecedência. Você falou aí em relação às sementes, por exemplo, ainda vai chegar aqui na propriedade nos próximos dias, mas vocês vão plantar variedades diferentes aqui? Qual que é o planejamento para essa próxima sábado? A gente planta, vai ter em torno de quatro variedades de sementes, algumas mais tardias, outras mais precoces. Todas são determinadas conforme o nosso engenheiro vai determinando aqui, tal talhão vai ser aplicado em tal determinada semente, então tem toda uma logística para isso. E por que no seu entendimento é importante fazer esse escalonamento e também essa diferenciação de variedades na propriedade? É, por questão de produtividade. A gente gosta de estar variando até para saber quais produzem mais em determinada época, quais são, até por questões climáticas, a gente gosta de estar analisando tudo isso também. Falando em questões climáticas, o ano passado foi uma tragédia, toda a safra do sul do Brasil inteiro. Teve produtor, a gente mostrou aqui no Portal Sul Agro, que colheu a média de seis, sete sacas por alquire. Aqui vocês ainda tiveram uma rentabilidade um pouquinho maior, a região do ciclo de Cascavel, Toledo, ainda foi um pouquinho melhor, mas não que não tenha sido desastroso. Como foi para vocês a safra de verão do ano passado? A nossa safra de verão do passado não foi boa. É que a gente gosta muito de, a gente costuma utilizar muitos nutrientes para que a produtividade seja alta, né? Isso demanda, lógico, um pouco mais de investimento, porém o clima não favoreceu, mas mesmo assim a gente conseguiu colher ali na faixa de 60 sacas por alquire, o que é um desastre. Tinha seguro? Como foi isso? Sim, o seguro, tínhamos seguro. Quando a gente entra nas máquinas na lavoura, a gente costuma dizer, está tudo segurado. A gente não gosta que as máquinas adentrem sem ter seguro. Então, para mim, isso é uma questão de que tem que estar tudo certo, a prioridade. E sim, estava tudo segurado e graças a Deus conseguimos receber isso, né? Lógico, demanda um tempo, porque peritos veem aquilo, demandam um certo trabalho, mas deu tudo certo. Qual a expectativa para essa próxima safra agora, que a semente ainda nem foi lançada na terra? Olha, Shirley, se der em torno de 180 por alquire, já está bom. Então, mas assim, a gente quer sempre colher mais e mais, né? Vamos rezar para que dê 250 por alquire, mas se colher 180, a gente já está muito feliz. A gente fala com frequência aqui no canal da previsão do tempo, né? Então, as previsões são boas. Por isso que até comentei aqui que essa deve ser a maior safra do estado do Paraná. Para você que está vendo, pensar, mas que projeção é essa que a CRI está fazendo? São dados da CONAB junto com o DERAL, a Secretaria de Agricultura do estado do Paraná. A área vai ser um pouco maior e se a rentabilidade for boa, como é o esperado, porque a previsão é do tempo colaborar esse ano. Então, sim, a gente vai estar em uma excelente safra, porque se o que depender do produtor e da produtora rural, vai ser, né? Vocês estão preparados para isso. Se Deus quiser, vai superar. Fala um pouco para mim do dia a dia, você mulher coordenando aqui a fazenda. Como é isso, hein? E por que você resolveu arregaçar a manga e vir nessa tarefa? Você que é formada em direito, né? Shirley, assim, eu vou te dizer que é uma questão mais de vocação. Você tem que gostar. Você tem que gostar. Hoje, eu tenho outros trabalhos também, né? Mas, eu vou dizer para você que o que eu mais amo é aqui. Eu amo estar aqui, eu amo isso. Para mim, eu não sinto que eu estou trabalhando. Para mim, não é um trabalho. Eu gosto disso. Lógico, a gente mexe com mais homens, com certeza. Mas hoje, acho que já é uma coisa que já está meio superada. Você me disse que há cinco anos assumiu essa função aqui na fazenda. Você cuida da parte administrativa. Como é a divisão dos trabalhos aqui? A parte administrativa é toda minha, né? Eu tenho também um engenheiro agrônomo aqui dentro da propriedade, que é meu marido, que me auxilia na compra dos insumos e também na parte técnica, que são os agroquímicos, né? Eu não sou agrônomo, então essa demanda não é comigo. E tem dado certo. Assim, um cumprimenta o outro. Porque a parte burocrática e administrativa, ela demanda mais tempo no escritório. Então lá tem que funcionar, a papelada tem que estar funcionando para aqui funcionar. Então quer dizer que aqui na fazenda Cassol, tudo passa pela Regiane? Tem que passar. Controladora. Isso é bem tranquilo para você? É, assim, no começo era mais complicado. A gente demandava muito tempo, mas a gente vai pegando jeito e vai indo. O negócio vai embora com a fé em Deus e você gostando do que faz, dá certo. É a força da mulher no ar. Isso, com certeza. Obrigada por você ter recebido a gente aqui hoje na sua propriedade para a gente falar um pouco sobre essa questão do plantio e também um pouquinho dessa história. Eu que agradeço, Suelinha. É um prazer recebê-los aqui. Obrigada, então, você que esteve com a gente até esse momento. Obrigada por você ter acompanhado esse conteúdo. E não esquece de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, porque todos os dias a nossa equipe de jornalismo está postando novos conteúdos que serão com certeza relevantes para você e para as pessoas que você convive também. Curta, compartilhe esse conteúdo e se inscreve. Fique bem informado, fique no Sou Agro. E não esquece de se inscrever no canal.